A MP 936 foi editada pelo governo Bolsonaro com a justificativa de preservar empregos durante a pandemia mas na prática não é bem assim O texto retira direitos trabalhistas já conquistados e não poupa nem as trabalhadoras gestantes A reportagem é de Daiane Ponte A trabalhadora gestante tem direitos específicos previstos na CLT Mas com a medida provisória 936 que prevê a suspensão do contrato de trabalho redução do salário e da jornada de trabalho esses direitos serão extintos justamente nesse momento de pandemia Nós temos em torno de 35 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que devem ser abrangidos por essa medida provisória 936 Uma trabalhadora que está numa situação de gravidez ter uma redução brutal na sua renda num momento como esse onde ela justamente precisa estar mais protegida estar mais assegurada a sua renda tanto que pela legislação você tem direito à estabilidade A gente já sabe que o empresariado busca pê-lo em ovo e a primeira coisa que ele vai buscar é tentar se livrar de um trambolho na cabeça deles, as mulheres grávidas, só dão trabalho Quando a gente coloca que num momento muito, muito delicado para as mulheres, que é a hora que ela está gerando um filho mais um para a classe trabalhadora o troco que ela recebe é esse e não afeta só essa mulher afeta toda uma cadeia A medida provisória impacta em cheio o salário maternidade Isso porque os recolhimentos previdenciários que são de responsabilidade do empregador também serão suspensos Eles podem realmente aparecer uma cláusula e dizer que não vai pagar porque ficou aquele período que vai ser uma briga que as mulheres, quem vai entrar na justiça para não perder seu emprego vai ficar por isso mesmo e pode realmente perder parte sim do salário maternidade É provável É sacaneando o tempo todo as trabalhadoras sacaneando as mulheres as trabalhadoras domésticas em época de pandemia e agora mais essa coisa de muito mau gosto Nós temos, em média, por ano mais de 700 mil mulheres que se beneficiam do salário maternidade Quando a medida provisória foi editada 1º de abril você tinha, além de em torno de 65, 66 mil mulheres naquele mês que estavam solicitando o auxílio maternidade você tinha mais um contingente enorme de mulheres que estavam grávidas em diferentes momentos da gravidez E a medida provisória ela não contemplou isso Na verdade, ela deu um tratamento igual para todos os trabalhadores independentemente da sua condição Então, suspensão do contrato por 60 dias redução de jornada com redução de salário por 90 dias A MP 936 deve ser votada no Congresso Nacional na semana que vem e ainda ser reeditada pelos deputados Mas o principal é garantir que o texto proteja a renda dos trabalhadores e que não ignore normas específicas para as gestantes Como a Constituição tem sido recorrentemente vamos dizer, rasgada nesse último período Então, a própria medida provisória teria que ir salvo as situações em que no caso da presença da gravidez as mulheres terão garantido essa garantia de emprego para além do direito que elas já têm garantido pela Constituição através da estabilidade no emprego ou garantia de salários durante todo o período da gestação e pós-parto Então, isso precisa aparecer Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato